Mais recentemente foi lançado, apresentado oficialmente o Motorola Moto Z4, mas não veio um top de linha, né? Muita gente esperava que fosse lançado também o Motorola Moto Z4 Force, mas isso mostra que a empresa está meio sem foco, né? No entanto, o Motorola One Vision é uma boa pedida, tem agradado muito as pessoas, né? Suas características, tudo que ele oferece tem agradado muito as pessoas, até mesmo seu preço, né? Que foi lançado inicialmente por R$ 1.999, claro que desde alguns meses esse preço baixa e vai valer muito mais a pena comprar esse smartphone Porque ele tem um design, algumas características diferenciadas da maioria dos smartphones do mercado E eu vim utilizando ele por alguns dias, né? Desde o lançamento até aqui E vou contar pra vocês, né? Sobre a minha experiência de uso com esse smartphone, né? Ao longo desses últimos dias aí E esse smartphone tem me agradado muito, eu creio que vai chamar a atenção de vocês, ok? Então vamos lá, vamos conferir agora o vídeo de análise, né? Preliminar do Motorola One Vision Mas antes de mais nada, não esqueça, pelo amor de Deus, de dar aquele like, maroto Porque isso não pode faltar, né? Que é a forma de vocês colaborarem com o nosso trabalho Então, vamos lá E aí, galera? Beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Como eu falei no início do vídeo, estou aqui com o Motorola One Vision Esse smartphone que mais parece um bastão, né? No vídeo unboxing, as primeiras impressões Eu falei isso, né? Porque ele dá a sensação de ser um smartphone meio que no formato de um bastão Porque ele é muito comprido, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Muito mais fino aqui nas laterais e mais alto, sabe? Daquela impressão, assim, de smartphone ultra-wide, sabe? É eu que estou inventando isso aqui agora Se vocês forem numa loja da Motorola só pra pegar esse aparelho, tem mãos Vocês vão entender o que é que eu estou querendo passar Ok, senhoras e senhores, de antes dessa imagem que eu estou passando aí Vocês podem perceber toda a elegância do smartphone Ele tem um tom meio que gradiente aqui, escuro no meio do smartphone E nas bordas vai clareando, né? Um azul brilhante bem chamativo De forma geral, um smartphone realmente bem elegante Então, se você colocar capinha de silicone que já vem dentro da caixa Vai ficar mais ou menos assim, ó, como vocês estão vendo A outra opção de cor é um marrom, nesse mesmo tom aqui, né? Meio escuro no meio e nas bordas mais claro, como vocês podem ver Essa foto aí que eu estou passando pra vocês terem uma ideia Ele tem todas as entradas usuais, ou seja, entrada pra fone de ouvido no topo Entrada pra micro USB tipo C na parte inferior O alto-falantezinho, que é muito potente Inclusive, eu fiz um teste rápido sobre reprodução Tava assistindo um vídeo, né? Porque geralmente, na hora de tomar banho Eu coloco algum vídeo assistindo, sabe? Pra escutar e tal Aí eu tava fazendo isso no Redmi Note 7 Eu falei, não, bem, tá muito baixo esse áudio Eu falei, vou aproveitar, vou fazer esse teste com o Motorola Bonvist Pra ver como é o alto-falante dele E mesmo eu sendo um único alto-falante Eu tive uma experiência muito melhor que o Redmi Note 7 Que é tão aclamado aí, um vendido pra caramba Mas eu sempre comento isso Que tem alguns pontos que a Xiaomi costuma economizar muito Na fabricação dos seus smartphones Que isso é nos microfones, né? De captação de áudio Vocês podem ver que são os mais baixos E na alto-falante, né? Se ela colocar só um alto-falante lá Vocês podem perceber que não é tão potente assim E eu percebi essa diferença Do Motorola Bonvist É um pouco mais potente que o Redmi Note 7 Embora seja um único alto-falante Um alto-falante mono Então, eu gostei disso Na parte lateral aqui tem um slot, né? Pra você colocar SIM, cartão de memória também E ele tem um microfonezinho aqui, ó Vocês podem ver aqui na parte inferior Ele tem um microfonezinho Pra captação de áudio durante as ligações E esse mesmo microfone também é utilizado Quando você faz gravações de vídeo Que ele em topo também tem um microfonezinho aqui E ele é mais usado quando é pra gravação de vídeos No painel frontal, como vocês podem ver Ele realmente é meio que um bastão Olha só, pessoal Olha só, isso aí é só pra vocês terem uma sensação Isso aí é só pra vocês terem uma ideia do que esperar Da visualização de conteúdo nessa tela Claro que tem uma camerazinha aqui na parte frontal, né? Que ocupa uma parte da tela Mas com o tempo isso não passa a não te incomodar tanto, né? Então, mano A experiência de visualização de conteúdo Principalmente pra jogos Pra jogos a experiência é muito melhor Porque o aparelho tem essa posição assim Esse formato ultra-wide Bem aberto assim Bem largo Aí você tem uma experiência muito boa E eu experimentei até o jogo Me for Speed Monster Hunter Já já vou mostrar pra vocês um gameplayzinho dele Mas ok Essa tela é tipo IPS, né? Com resolução Full HD Ou seja, nada de impressionante, né? Nada de muito diferente Do que você vai ver em outros smartphones Exceto pelo formato do smartphone Que é mais largo Então você vai ter uma experiência um pouco diferenciada Mas com relação ao conteúdo que é exibido ali A qualidade é a mesma É difícil você perceber uma diferença significativa Com relação à qualidade do conteúdo exibido ali Então, ele também tem aqui, pessoal Na parte traseira, né? Que também faz parte do design Construção do aparelho, né? A tela faz parte da construção Essa parte traseira também O módulo de câmera com câmera De configuração dupla O sensor biométrico Que é muito rápido Bem eficiente Vocês podem ver Deixa eu clicar aqui Ó Bloqueado Tocou Reconhece tranquilamente E só coloquei aqui o dedo agora no lugar errado Aí meio que falhou Mas funciona perfeitamente Não tive nenhum problema Até com o seu dedo úmido Sabe? Reconhece tranquilamente Com a maioria dos smartphones Android Isso não tem nenhum problema Com relação ao sensor biométrico Só esses smartphones aí Que tá vindo com sensor biométrico na tela Que tem algumas restrições ainda Falando em tela Essa proteçãozinha aqui, ó Que fica na tela bloqueada Ela tá muito sensível Nos últimos smartphones da Motorola Muita gente tem me questionado isso, né? Como desativar isso? Porque isso consome muito bateria Qualquer momento que você tá com o smartphone ali Qualquer balanço que você dá na mesa Qualquer coisa que você chega próximo Isso aqui fica sendo ativado, sabe? Chega e incomoda E muita gente tá desativando isso, infelizmente Porque tá incomodando Fica muito sensível Fica toda hora aparecendo Principalmente quando as luzes do lugar que você está Tá tudo apagado e fica acendendo Toda hora Isso incomoda E muita gente tá desativando E tem como desativar, né? Através do aplicativo principal da Motorola, né? Aquele aplicativo de recursos da Motorola, né? Recursos que você... O Moto Ações, o Moto Tela Então você desativa isso lá Pra desativar você vai lá em Moto Tela Tela Interativa E desativa aqui como vocês estão vendo, né? Tá vendo aqui ativado É só desativar E pronto Isso aí não vai ser mais exibido Com relação ao seu software Não tem nada espetacular, né? O Android mais puro, né? Até porque ele vem com o Android One Isso é Ele vem com a promessa de receber Pelo menos duas grandes atualizações, né? Já tá aí com o Android 9.0 Que é o Android Pie Vai receber o Android 10 E tem previsão também Pra receber o Android 11 Então com relação a atualizações de sistema Fiquem despreocupados Atualizações de segurança Também vai receber tranquilamente Por três anos E esse sistema é o quê? É bem simplório, né? Tem alguns recursos que faltam, inclusive Que é mais limitado, né? Pra aquelas pessoas que não gostam De muitos recursos Porque se você pegar a ZenWire A OnWire da Samsung, por exemplo Tem muitos recursos ali Implementados pela fabricante Porque exigem muitas Modificações do sistema A Motorola, por outro lado Modifica bem menos o sistema, né? Mas ela implementa Alguns aplicativos nativos dela Como esse Moto Ações aí Que eu experimentei Mostrei pra vocês recentemente O aplicativo nativo de câmera Que vem com alguns recursos Então isso é essencial, né? O aparelho não dá pra vir com o Android puro, puro Verdadeiramente Porque vai faltar muitos recursos Que são essenciais pra gente Então quanto ao sistema Ok, tudo bem Tudo beleza E até mesmo o aplicativo nativo De galeria, né? Que é o Google Photos, por exemplo Tem um recurso muito importante Para as capturas de imagem Geralmente as imagens Ficam muito cruas, né? Quando você captura fotos Através das câmeras Tanto na frontal Quanto na principal E há necessidade De ter um aplicativo nativo Ali pra você Fazer uma ediçãozinha Um tratamento rápido Nas fotos, né? Aumentar a saturação Diminuir um pouco o brilho Que as imagens Tendem a ficar Meio que esprexada Assim como os aparelhos da Xiaomi E ainda bem Que esse recurso Já vem nativamente Ok, com relação ao desempenho Muita gente questionando Ah, porque a Motorola Colocou o processador da Samsung No aparelho da Motorola Como é que é isso? Mano, esse processador Me surpreendeu muito Primeiro porque Eu experimentei Need for Speed Monster Wanted Que rodou lindamente nele, né? Com os gráficos excepcionais Até mostrando aqueles tons De chão molhado, sabe? Aqueles efeitos De gráficos Bem surpreendentes Inclusive Eu fui experimentar Esse mesmo jogo No Mi 9 SE Que eu tenho Um processador Aparentemente Mais avançado Que as pessoas Respeitam mais Que o Exynos da Samsung Que tem no aparelho E não rodou Pasmem O Mi 9 SE Com o Snapdragon 712 Não rodou Nier for Speed Monster Wanted Isso é Não rodou Por causa de Otimização Até que O aparelho roda Mas não tinha Otimização Para aquele momento Entendeu? Porque um processador Tão recente Era para todos os jogos Que estivessem Disponíveis na loja Rodar, né? Não tem nenhum problema Então você pode até Se deparar De repente Comprar o Mi 9 SE, né? E aí O Need for Speed Inclusive É pago Você baixar o jogo E não conseguir rodar É uma decepção Mesmo que Venha uma futura Atualização Que corrigir esse problema, né? Mas esse aqui Nesse caso Desse processador Rodou tranquilamente O jogo E eu vou mostrar agora Para vocês, né? Fazer uma jogatina rápida Para vocês verem Que o aparelho Realmente se sai muito bem Na jogabilidade Pois bem, né? E desempenho Não se fala só Sobre os níveis De gráficos Dos jogos, né? E sim Sobre usabilidade De forma geral Com relação ao smartphone Transição entre aplicativos Isso e aquilo E lembrando de um detalhe Que o Motorola One Vision Vem com armazenamento UFS de 128 GB Isso é O processamento De informações É muito mais rápido Que as memórias antigas Que vinha nos smartphones antigos Então Se já era bom Ficou muito melhor agora Por causa dessa memória É tipo Um SSD de computador Aqui O processamento de imagem É muito melhor Nem se compara Ao HD Dos computadores Todos os PCs Então por aí Você já tem uma ideia Consegui rodar tudo Exceto o Gcam Que tem uma certa limitação Até mesmo Para alguns aparelhos Com processador Da Qualcomm Há uma limitação Para rodar esse aplicativo Ainda não encontrei Uma versão que funcione Perfeitamente nele Até instalei o Gcam Da versão do Motorola One Na primeira geração Funcionou no aparelho Mas o modo noturno Não funciona Então tinha uma limitação Há necessidade De fazer algumas modificações Alguns mods Num aplicativo Para que funcione Perfeitamente nele E eu acho que Dentro de alguns meses Vai ser disponibilizado O Gcam Para esse smartphone Vou até deixar o link Depois aqui Posteriormente O link de download Do Gcam Para esse smartphone Futuramente Eu vou fazer um vídeo Específico sobre o Gcam Para esse smartphone Ok Já falando de captura De imagem Vamos falar Das fotos Com relação a foto Ok Ele vem Estreando O modo Night Vision Night Vision É Night Vision Da Motorola Ou seja O modo noturno Na câmera nativa Já vem com o recurso nativo Lá na câmera Que só está disponível Na câmera principal Olha só Essas fotos Que eu consegui capturar Através dessa câmera No modo noturno Na câmera frontal Infelizmente Não tem o modo noturno Hoje Só o Gcam Que consegue fazer isso Mas não tem o Gcam Ainda Que funcione Perfeitamente Nesses smartphones Então Se contentem Com as capturas Que eu consegui fazer Através desse smartphone Lembrando de um detalhe Nas capturas As imagens cruas Há sempre a necessidade De fazer um tratamento rápido Fica muito esbranquiçada Principalmente Com as capturas Na câmera frontal Então Por aí Vocês já tem uma ideia Estou fazendo Passando também Alguns comparativos De imagens Para vocês terem ideia Da foto original Com a foto tratada Ok Gravação de vídeo Através da câmera Principal Esse microfone Também Esse áudio Que está passando agora Através da câmera Principal A estabilização De imagem Também está ativada A resolução De imagem Que eu estou gravando Aqui em Full HD A 60 fps E essa imagem Que a gente consegue Ter aí Do Motorola One Vision É só uma prévia Para vocês Terem ideia Do que esperar Desse smartphone Deixa eu virar Essa câmera Aqui para mim Olha só O ângulo Não é tão aberto Porque a câmera É de 48 megapixels É a câmera normal Não é a câmera Não tem aquele sensor Terceiro sensor Ultra wide Até gostaria Que a Motorola Colocasse Esse sensor aí Ultra wide Com o ângulo Mais aberto O aparelho Ficaria ainda mais Interessante Se tivesse Esse terceiro sensor Aí Mas É o que temos Para hoje Esse smartphone Ok Não há o que reclamar Lembrando que o preço Do smartphone Está bem convidativo Também Outro ponto Muito interessante Do smartphone É a bateria Ele vem com a capacidade De 3500 mAh Motorola Ouviu seus clientes Criticou muito A capacidade De 3500 mAh Na primeira geração Do Motorola One Agora o Motorola Vigia Já veio com 500 mAh A mais Que é Muito melhor Sem comparação Bateria Ok Ao longo desses dias Que eu venho utilizando Aí Nada O que reclamar Mais um ponto Vocês tem que Desativar Esse Essa proteção De tela Que mostra informações Eu esqueci o nome Agora pessoal Esqueci Me corrijam aí Nos comentários Como eu falei No início do vídeo É na opção Mototela Você vai em mototela Tela interativa Que tem lá Interaja com notificações E muito mais Quando a tela estiver Desligada Desative isso aí Porque é muito chato Fica ativando toda hora Se você assopra O smartphone Ele dá um A tela acende Sabe Qualquer coisa Que você faz Fica acendendo Isso consome mais a bateria Então desative Que isso é uma forma De economizar mais A sua bateria Se é um recurso Que você prioriza No seu smartphone E esse É o meu review Preliminar Do Motorola One Vision Faltei algum detalhe Deixa na descrição Do vídeo Na seção de comentários Para quando eu trazer Um outro vídeo Sobre o aparelho Eu poder Me atentar A esse detalhe Que eu esqueci Aparentemente aqui Ok Vou ficando por aqui Um grande abraço Não esqueçam do like E até a próxima E até a próxima E até a próxima